A internet das coisas vem ligado intrinsecamente à conectividade, mas também a medidas. E quando a gente fala de medidas, entram aí medidas de saúde, por exemplo, batimento cardíaco, uma série de outras. Além de uma gama de coisas que a gente tem, vida real. Então, eletricidade, por exemplo, temperatura, clima, modificações, contagens de pessoa em varejo, contagem de tempo de fila. Mas tudo isso que eu falei até agora está baseado em tempo. E quando a gente começa a pensar em tempo, a gente fala de séries temporais. Séries temporais é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando eu falo de séries temporais, eu consigo identificar padrões, eu consigo visualizar a modificação dessas variáveis no tempo. Claro que a gente tem uma gama de outras coisas por trás. Mas, rapidamente, é isso.